Lourenço Marques 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 Lourenço Marque, onde era a terra de Landim, Sertão sem fim, mato e palmar. Lourenço Marque, hoje cidade portuguesa, De Moçambique, princesa, à beira-mar. Lourenço Marque, Lourenço Marque. Lourenço Marque escreve, gosto de ti, não sei porquê, não sei. hibizunda. Mas desde que te vi, fiquei tão preso a ti, Que nunca mais Te esquecerás Tens não sei o que Que prende a gente Que não se vê Mas que se sente Talvez bondade E calhar dia Simplicidade Ou simpatia Tens não sei o que Que prende a gente Que não se vê Mas que se sente Talvez bondade E calhar dia Simplicidade Ou simpatia Talvez bondade E calhar dia Simplicidade Ou simpatia Ou simpatia Amém.